Arroz, feijão, macarrão e muitos outros alimentos estão nas cestas básicas que serão doadas para instituições filantrópicas do Estado na segunda corrida da solidariedade da Assembleia Legislativa. Nesse momento de pandemia, né, é de grande importância. As instituições passaram por um momento aí muito crítico e nada melhor do que a gente se unir mais uma vez nessa segunda corrida da solidariedade e levar os alimentos a quem precisa então. Os alimentos são doados pelos servidores da Assembleia Legislativa e pela população. No ano passado foram arrecadadas 30 toneladas. O objetivo nesse ano é dobrar esse número. A Assembleia uniu junto com os deputados, né, isso aqui é uma união de todos, em prol dessas entidades que cuidam das pessoas. Então, no ano passado nós conseguimos beneficiar mais de mil famílias e esse ano a expectativa é ampliar a quantidade de alimentos arrecadados. As doações podem ser feitas até esta quinta-feira, quando uma live será transmitida pelo YouTube no canal da Lego, às nove da noite. O projeto Mesa Brasil Sesc, que combate a fome e o desperdício de alimentos, é um dos parceiros. É só passar aqui na Assembleia, né, fazer a sua doação aqui no Saguão. E aqueles que querem doar também amanhã, vamos ter uma live, né, das 21h às 23h, que pode ser doada através do QR Code. É muito importante a ajuda da população.